Inscreva-se no canal O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? E, mano, se as coisas chegaram lá no Teimo, as peças novas aí, mais peça nova pro carro, né, mano? Vamos ligar o carro aqui. Mano, são sete horas da manhã, tá tão calor aqui que, velho... Tá por Deus, hein, mano? Tá embaçado, mano. Tá cruel, tá cruel. Tá bom, tá valendo. Eu sou caloreito, mano. Não adianta. E, mano, se eu encomendei aí um aerofólio gigante... O capô de fibra, né, com aquela saída pra blower aqui. Se bem que o carro, mano... É um... É um motor V6 V-Turbo, né, velho? Não tem muito nada a ver, mas a gente coloca pra ver como é que ficou. E a missão, mano... É a gente tentar fazer o dojão empinar, né, velho? Porém, o jogo não tem física pra isso, né, mano? Mas a gente vai tentar, vamos ver o que dá, né? Vamos lá, a gente coloca a customização. Vou dar uma regulada aí na... No motor dele, lá na... Eu desliguei o telefone, mano. Porque eu tava mexendo no carro, velho. O telefone não parava, esqueci de ligar, mano. Vamos dar uma customizada nele, né, mano? Vamos dar uma regulada nele, lá no... No flerta. Ele já tá forte, mano. Deixa eu ver. Não sei nem porque eu tô vindo aqui, mano. Tô acabei de acordar, velho. Vamos dar uma customizada nele. Vamos levar ele pra pista de drag e vamos ver o que dá, né, mano? Às vezes... Às vezes dá bom, né, mano? Às vezes não. Bom, vamos que vamos, né, mano? Deixa eu ver se esqueceu o carro aqui, ó. Perfeito. Vou trocar a câmera e bora, né, mano? Bom, câmera trocada. Nós vamos, né, mano? Só estamos tomando também. Se inscreva no canal. 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 Bom, temos... Temos essa opção. Vai ver... E... 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 lá. Aro 23, 24, mano. Aro 24, mano. E vamos colocar na frente umas aro 18, porque tá de aro 20 na frente e de aro 20 atrás, tá ligado? Já tá disponibilizado o link aí no canal do Eric GamerX, com o vídeo tutorial, mostrando como é que instala, né, mano, as rodas Tarmac. Aro 18 e aro 20, mano. Tá? O link do vídeo vai estar na descrição desse vídeo aqui, mano. Se eu compartilhei o vídeo agora de manhã, então, mete bala. Se vocês quiserem as Tarmac aí, mete pau. Deixa eu ver como é que a gente tá de gasolina aqui e só vamos, né, mano. Se bem, mano, eu tô querendo instalar logo o litro nesse carro. Ah, tem meio tanque ainda. Mano, ele não tá bebendo. Ah, mano, eu não apertei o parafuso do escapamento, velho. Eu acho que eu tô indo no lugar certo, né, mano. aí, ó. Beleza, né, mano. Vamos levar a nossa caixinha de ferramenta, né, mano. Colocar aqui embaixo, ó. Será que o que é legal com o seu filme, mano? Fazer um teste aqui, né? Vai que, né? Nossa senhora, hein, moleque? Cê é louco, mano, ó. Lacrado, moleque, ó. Nossa senhora, mano. Aí, eu gostei, hein, velho. Bom, vocês me falam aí o que vocês acharam, mano. Por enquanto, eu vou deixar esse aerofolio aqui, ó. Vou deixar o centro aqui, ó. O ponto, ó. Já era. Tá achado? Bora pro lixão. O carro tá lacradão. Tá quente. Ó, a regulagem a gente quase acertou, mano. Já vou mexer nela agora, ó, mano. Olha o pedaço do acelerador lá na frente, ó. Ficou bem legal isso daí, mano. Cozadíssimo. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá? Nossa, 14.9, né, mano? Aí aqui a gente vem agora afrouxando, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Doze ponto nove, perfeito, né, mano? Perfeito porque aí a gente tem aí pelo menos um, né, um, mano, uma basezinha aí que dá pra... Mano, esse computador ficou muito bom, velho. Eu quero ver o jogo, como vai ficar amanhã, mano, com essa máquina da NASA, velho. Porque, mano, ó, 32 gigas de RAM, né, mano? Uma RTX, velho. O processador, mano, eu não sei se vai ser trocado porque o processador até o momento não tava lá, mano. Mas até aí beleza, né? O... A placa mãe vai ser trocada também, mano. Porque ela não vai aguentar. E a fonte vai ser uma fonte de mil watts RMS, mano. Então, mano... Sem contar o SDSD da Kingston, né, mano? Mais um tera, né, de memória, enfim. Deixa eu pegar o negócio pra tomar que... Ah, não precisa, mano. Tem no porta-mala, velho. Chega de gastar dinheiro com o Teimo, né, mano? Teimo os capos. E bora lá, né, mano? Fazer o nosso teste maroto. Ai, tá bebinho, mano. Ai, tá bebinho, mano. Nosso amigo Tuts, né, mano? Porque o Neverland... ... ... ... E aí Amor. . Tá parecendo uma nova espacial, mano. Tá louco. Tá louco, ficou monstro demais, mano. Olha. Bom, bateria de teste iniciada e vamo que vamo, né, mano. Ah, CF2 eu não vou conseguir nunca, né, mano. Mas tá bom. Vamo ver se o nosso brother tá ali, vamo dar uma aquecida nos pneus, mano. Ih, o cais frio, mano. Tchau. 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 E aí ó. Tchau. 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 O bagaio é louco Vem pra trás aqui Até apagar a luz Apagou a luz Vocês veem Tá querendo empinar, hein, mano Ah, moleque, perdeu Mas passou, hein, mano Mano, ficou muito forte esse carro, velho Quando tiver esfriado um pouco aqui, ó Tá, né, 13.8, tá caindo, ó 13.7, 13.6 Enquanto ele esfria A gente já pega o outro resultado Mas eu acho que esse aqui não foi satisfatório, né, mano Ó 154.82 Cê é louco, tá ficando bom, hein, tiozão Hã Vou dar até uma mijadinha aqui, ó Pra ver se ele fala alguma coisa Ah, nada Esse maluco é uma mosca morta Mas, ó, mano Cê tá ficando bom, hein, tio Cê é louco Toma aí pra mais uma Toma agora, mano Faz o seguinte Agora é tentar, mano Faz o seguinte nas suas marcas vamos esperar o carro esfriar 14.7 vamos desse lado aqui agora para ver se dá mais sorte porque o carro está querendo voar beleza vamos lá vamos esperar esfriar 14 14.9 a ventunha está ligada está quase no meio e agora já dá para ir o carro ficou redondinho na regulagem o ruim daqui é enxergar o painel ali mas aqui não dá para enxergar o painel a não ser que a gente venha aqui deixa eu ver o negócio ae vamos ver se está certo não decora não decora não decora decolou o câmbio soltou vamos lá vamos lá vamos lá para a pista porque a gente nem passou tem que passar aqui para detectar o radar tem que passar nesse bagulho aqui entendeu aqui que é aqui é o parâmetro e agora a gente vem deixando o carro esfriar já vem a rézinha aqui daquele jeito vem aqui atrás para zerar o cronômetro empinar eu já vi que o bagulho ia ser meio tenso os caras tinham que arrumar esse bug aí é louco é igual é igual no rally é vários bugzinhos que tem no rally aqui pelo menos você vai um pouquinho para trás você conserta não decora não decora ui passou do lado da árvore moleque você é louco e aí já volta no drift aqui ó lá para a casa do chapéu vamos ver o resultado e vamos tentar fazer esse carro empinar né mano aí eu sei cinto mano se encosta na árvore ali é vala velho vou contar que eu destruo o carro 172 e 20 moleque você é louco obrigado tiozão da hora rapaziada batemos a margem aí ó mano você é louco tio 172 mano ó virou um carro de arrancada mano aaaah brother o bagulho tá louco hein mano bom bom meus brother agora a gente vai tentar fazer o que ó já deu pra ver aí que mano já troquei as rodas de trás né e diminui as da frente ó então as rodas da frente aí ó tomaram 18 e as de trás estão 24 tá até meio bugado aqui ó o cara não come mano tem que colocar uns pneus menores mas vamos tentar fazer o carro empinar né mano não dou garantias de nada pra vocês aí mano porque é o seguinte o jogo não tem física mano é o que eu falei vocês mandaram o desafio mano é o melhor que eu posso fazer ó vamos esquentar bastante os pneus aqui ó ih mano já furou o pneu velho não aguentou ó ah não acredito mano é rapaziada mas já deu pra ver que não ia dar certo né mano vamos furar o outro também né mano mas é pra lá mano se bem que a gente pode fazer ir ali no lixão e pegar o step né mano bom deixa eu parar ele aqui eu vou correndo ali no lixão vou deixar ele tirando um pouco senão a gente vai quebrar o carro né mano e esse carro aqui eu não quero quebrar não velho deixa eu ver se tem se eu trouxe o macaco eu acho que eu não trouxe mano mas o macaco é o de menos né a gente sabe que dá pra trocar é o macaco não veio mas deixa ele esfriando aí mano eu vou ali no lixão mano mano o que que nosso capô tá fazendo aqui velho eu tirei o capô ali no tem mano ó você é louco mano ó vamos pegar as rodas e vamos pra lá né pro drag não dava pra vir mano sem condição de vir com ele e com o carro de jeito que tá velho você é louco ó pneu tá bala ainda a gente tem mais um pneu aqui ó caso estore mano esse pneu tá zero também beleza ó oi irmão posso colocar aqui na sua mesa por favor só deixar rapidinho vamos ver né mano mas eu acho que o carro não vai empinar não meus brother infelizmente o jogo não tem física pra isso vamos trocar vamos trocar ela mano sem é a treze e treze vamos trocar elas mano que nem a caixa de cerveja eu trouxe mano boa mano vai ser embaçado hein velho vou fazer o seguinte eu vou pôr uma aqui embaixo aí a gente já pega isso aqui ó já põe aqui também pra segurar né mano a gente põe isso aqui no lugar beleza assim né mano assim vai ó aí dá bom e vamos que vamos né mano pra mais um uma bateria de testes mano e depois chamar o mano os doidos do carro amarelo aí tá socorrendo nós né mano vamos procurar uma posição legal aqui ó aí mano é aquilo segura no freio da frente ó só controle de embreagem mano controlo de embreagem os dois pezinhos aqui ó vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Ih, o carro esquentou, hein, mano? Já tô vendo que eu vou ter que fazer esse motor aí, ó. Traz pra perto, chama na embreagem e começa, ó. Segurando o freio. Quando começar a rodar, segurando o freio e deixar rodando, ó. Estourou um. Estourou logo mesmo, mano. Eu acho que a tração tá indo mais pra um lado, velho, do que pro outro, mano. Tá estourando sempre o mesmo. Aí, agora estourou o outro, mano. Passado, né, mano? Mas é isso aí, mano. Caiu a noite aqui, ó. Bora lá pra aquele salve esmaroso. Deixa eu guardar minha roda aqui, ó. Ih, a traseira deu uma amassadinha, hein, mano? Ó, se liga. Vou guardar minha roda aqui, mano. Vou chamar o doido do carro verde pra guinchar o carro, né, não? E, mano, no último vídeo, os salves ficaram meio... Ficou meio bugado, mano. Não sei porquê, mas deu uma bugada nos salves aí. Depois que eu assisto meus vídeos, mano, eu não assisto o vídeo antes. Então, desculpa aí pra quem não teve salve, vai ter nesse vídeo aqui, beleza, beleza? Ih, mano, bugou a porta, velho, ó. Ah, mano, bateria de testes, né, moleque? O bagulho é louco, velho. E vamos lá pros salves marotos, mano. Pera aí, Kidan. Tenha sanada dúvida de vocês. Não dá pra empinar os carros no Master Mercado ainda, mano. Logo mais, vai dar. Beleza, beleza? Bora lá, mano. Bom, meus brothers, deu pra ver aí que não deu bom, né, mano? É, não deu... O jogo não tem física, velho, pra isso. Eu fiz uma bateria de testes aí. Fiz vários testes diferenciados, né, mano? Mas vamos que vamos, né, mano? Vamos tentar criar um mod aí que... Que dê, né, mano? Que faça com que o pneu esteja bem agarrado. É um pneu bom pra agarrar no chão mesmo. E tirar um pouco do peso da frente do carro. Porque, mano, a traseira dele é muito leve, velho. E a frente é muito pesada, né, mano? Mas, enfim, vamos lá pras perguntas e respostas, né, mano? E vamos que vamos. Postei esse vídeo ontem, mano. E eu acho que não vai ter muito salves marotos, não. Vamos ver aqui, ó. Crash Gameplay e Tutoriais. Deixa multar, né, mano? Até fixei, Crash. O que é, mano? Você falou tudo, né, mano? O bagulho é louco, né, mano? Deixa multar, mano. Isso aí, mano. Carrão desse aí não vale a pena emplacar, não. Só vai estragar o visual do monstro. Abraço aí, meu camarada. Tamo junto, moleque. Que é nóis. LK Merex, ó, rapaziada. O vídeo das rodas 18 e das rodas 20 tá aí na descrição do vídeo. Tá aí na descrição do tutorial e como baixar das Tarmac 18. Beleza, beleza, mano? É facinho. Mano, eu vou até mostrar pra vocês. Ó, mano, as Tarmac são essas daí, ó. Então, o tutorial, né? O link vai tá aí, ó. Tutorial de como baixar aro 20, que é essas daqui, ó. Aro 20, tá? Mas dá pra pôr 18 também, que vai ficar no... No Satsuma vai ficar igual esse golzinho aí, ó. Show de bola, né, mano? Chora banho. Demorou? Vamos que vamos, mano. É... O Eric Gamer X falou aqui, ó. Quilometrado. Tenta buscar o Bebando com o Dushman. Já tentei, mano. O Dushman, o Bebando só anda de vãzinha e de dojão, mano. Ou de Satsuma, né? Ou de Saveiro. Não, ele não anda em nenhum... Nem no caminhão. Nem no carro velho, né, mano? Já tentei de tudo, né, mano? Não dá certo. Emerson 244, mano. Tô de volta, meu truto. É nóis, cachorro. Tamo. Ô, Levi. Emerson, Levi. Aquele salve pra vocês. Sejam muito bem-vindos de volta, meus brothers. Beleza, beleza? Tamo junto. A Marjoni... O Marjoni22 aqui, ó. Apareceu no vídeo. Aí, mano. Tá sempre aí, mano. Tamo junto. Se deixou comentário, vai ter salve, moleque. Eu não perco isso aí, ó. Duas coisas que eu não faço, mano. Não deixo salves de lado. E não monetizo o canal, mano. Eu quero... Isso aqui é a minha diversão. Não é meu trabalho, né? Não, moleque? Tamo junto. Rafael do Grau. No próximo vídeo, manda um salve pra mim. Tá mandado aquele salve, Rafael. MG, mano. Ô, mano. Coloca o motor de arranque mais forte pra empinar na arrancada aí, ó, moleque. Nós tentamos. É, mas o motor de arranque, ô, MG, não muda nada. O motor de arranque é o que dá partida no carro, mano. Mas aí, a gente tem que dar um jeito aí. Vamos criar uma forma, mano. Do carro ter um torque monstro e um pneu que gruda, né, mano? Pra ter física. O jogo não foi feito pra isso ainda. Mas a gente tá modificando tudo, né, mano? Vamos ver o que dá, velho. Demorou? Aquele salve pra você. Você é da hora, mano. Cleitão Silva. Você é louco, mano. Então, aquele salve pra você, velho. Tamo junto. Denilson Souza. Massa demais. Tamo junto, Denilson. Aquele salve pra você, mano. Juliano BBS. Me manda um salve no próximo vídeo. Vim pelo GQ, mano. Aquele salve maroto pra você, Juliano. Tamo junto. Veio pelo Dolinho. Dolinho é trau. Da hora. Cupim Nerd, mano. Caraca, que agonia de não funcionar no meu Dodge. Mano, eu e o Cupim ontem ficamos até uma hora da manhã. Ele pegou minha pasta toda do My Summer Car, rapaziada. E não deu certo o Dojão no My Summer Car dele. É original da Steam. Se alguém souber o que tá acontecendo, mano. A gente bateu cabeça até umas horas. Eu upei meu My Summer Car pra ele. Mas, velho, o bagulho bugou. Lux Driver, sabe, mano? Meu Face tá bugado, filho. Se você quiser falar comigo, demorou. Lux Driver. É nóis. O Matheus, quero muito o mod de otimizar o My Summer Car. Porque quero fazer o Rally. Mano, no link da descrição aí, velho, tem um cara que mexeu na minha máquina. É, mano. A máquina ficou top. E amanhã nós vamos dar o upgrade nela. Vai ficar melhor ainda. Sem contar que ele me deu aí, né, mano. Ele me fez um feedback das peças que a gente precisa. Porque eu vou ter que colocar uma fonte de mil watts, né, mano. Sem contar as marcas, velho. Até o lance, velho. De uma cola aí que dissipa a temperatura. Tudo, mano. É o Klaus. O link dele também vai estar na descrição do vídeo, mano. É... Fala que veio pelo quilometrado que ele faz o preço da hora aí pra vocês. E deu certo no meu computador. Vocês viram aí que a máquina tá lisinha, lisinha. Beleza, beleza? O Form Gameplay aqui. Aquele salve primeirão, moleque. Da hora. Tamo junto. Lorde Pro Gamer, mano. Ó, salve. Agora eu tenho o mod do Dodge. Ô, Lorde. É, mano. Você veio falar. Ah, o Ronaldinho é da hora. Ele disponibilizou. O mod do Dodge, mano. Ele tava disponibilizado faz tempo, mano. Você tem que tomar cuidado como você fala, velho. Porque eu já tinha disponibilizado, tá ligado? E, mano, o Ronaldinho não é da hora. O Ronaldinho é da hora demais, mano. O moleque é mó firmeza. Só não vem me chamar de banana por não ter disponibilizado. Porque eu disponibilizei logo na sequência, mano. Você que não tá atento. Demorou? Você é troll. E, mano, tá na hora de focar aí nos bagulhos, mano. Agora, mano, aquela filha do busão. Tamo junto, Lorde. É nóis. E tira essa menininha da capa aí, mano. Porque eu vou começar a querer te dar uns beijos. Farm Gameplays, mano. Só vídeo top. Da hora, farm. O L, voz de bêbado, mano. Tô cansado, né, mano. Tá difícil. Isso, tá embaçado. Trabalhando muito. E, velho, tá uma agulha louca. Mas aí, montei o carro numa noite. E aí, vocês podem ver que essa noite já, mano. Já modifiquei tudo que deu pra modificar. Gravei o vídeo na madrugada. Né, mano? Agora, ó. São 10 e 20 da manhã. Vou editar ele. E, né, mano. Só dei uma descansadinha aí, velho. Tô até com voz de sono. Dei uma descansadinha pra mandar os salves. Editar o vídeo e mandar eles. Beleza? Pois é, Sgamer. Manda salve e faz o desafio. Tentei aí, mano. Tá ligado? Tentei, mano. Mateus, né, alemão? Vou baixar e testar o game que eu tinha no Steam. Beleza, mano. Boa sorte aí. É nóis, moleque. Tamo junto. Vou adicionar sim, mano. Felipe Ortolais. Salve, mano. Conteúdo top. Da hora, Felipão. Da hora mesmo. Seja bem-vindo aí, mano. Interage mais com nós. Que eu tô ligado que você já é inscrito no canal já faz um tempo, mano. É, Marcos Zade. Agora sim, rolei de dojão. Ha, da hora. Victor Gameplays, mano. Salve, alemão. É... Já deixei meu like. Top, mano. Top vídeo. E você posta. É muito chave. Da hora, mano. Da hora. A humildade sempre. Sempre, Vitão. É nóis. O Matinho, deixa seu like. Deixa seu save, por favor. Vou deixar, mano. Vou fazer o... Vou fazer um vídeo de save game mais pack de mod. E é nóis, mano. Arak71, nosso parceiro, mano. Aí, ó. Hey, hello, bro. Doge e finalization. Hey, hey. Arak. Thank you, bro. Pô, mano. O Arak é da hora demais, rapaziada. Entra no canal dele. O Arak que fez aí, mano. O... O Doge, a gente só... Mano, aprimorou. Mas o, mano, é zica demais. Arak, I'm big fan, bro. É... Mano, vou falar com o Arak aqui no... No... No privado, né, mano. Mas o Arak é da hora, mano. Only top mods, brother. Ah, da hora, Arak. Welcome, bro. É... Congratulation. É... Igor Heather. Topzera. Salve, mano. Igão, é nóis, mano. Arak, o Arak é da hora demais. É louco. Ô, moleque, mano. Tem gente, velho. É igual flat out, velho. A gente acha que os caras são pá. Os caras é gringo, mano. Tá ligado? Os caras é fechadão, mano. Os caras, né... É um jeito... É a cultura deles, mano. E assim... A gente tem que respeitar. Eu sou um cara que já morei fora o caramba. E, mano... É... A gente tem o sangue quente, mano. A gente é mais extrovertido. Troca ideia e tal. Lá não. Lá é diferenciado. E pode ver, mano... Que ele tá aí, ó... Mano... Tá sempre pá, velho. Dá a hora... Mano... Só o Fortaleza. É só parceria firmeza mesmo. Dá a hora aqui, velho. Conteúdo e amizades que eu levo pra vida inteira. Logo mais... Eu tô indo... Eu tô indo aí, ó... Visitar você, mano. Demorou? Tamo junto. Igor Heider, topzera. Salve, salve, salve. E RL Games, aquele salve pra você. Vou ficando por aqui, meus brothers. Entra aí no canal do Araiki, mano. Que só tem conteúdo bom, mano. Ah, mano... Entra aí no canal do cara. Se vocês gostam aí do conteúdo. Porque, mano... Nós vamos trazer muita coisa legal, ó. Ele acabou de fazer uma transmissão. E o cara é da hora, ó. Agora, essa transmissão aqui é do lado. O lado que ele tá querendo aqui, mano. Que a gente faça vídeos aí, ó. Só vídeo top de BNG. Só que lá os caras não tem costume, mano. Descendo assim de YouTube. As visualizações aqui aumentaram, mano. Porque, né? A galera... Mas, mano... Se inscreve lá. Coloca assim, ó. By Kilometrados. B-Y Kilometrados. No último vídeo dele aqui. E... E vamos fortalecer. Porque, mano... Fortalecendo a gente consegue trazer muito mais modos. Beleza, beleza? Obrigado, obrigado. Eu fui, mano.